O que é isso? É o Bolsonaro? Aqui no meu setembro de vídeo não está mais disponível. Cara, vocês já tem um inscrito. Um. Meu Deus. Eu queria o seu canal que não é exemplo. Ô Noel, mas desculpa, seu da mãe é feio, é um bicho feio. O Noel, o Murdoch quer entrar no seu canal, deixa eu ir. Apresenta pra nós aí, pô. Ele quer entrar no canal de todo mundo. Pode ver que o único seguidor do canal dele sou eu. Não está dando, deu a mesma coisa. O meu está normal, de novo. Só que está aberto... Ai, ai. Está suave. Ih, alguém fez um lado. Não, não está no rodado nenhum. A live está de boa. O que for falta é você liberar o canal. Quando você liberar o canal aí sim eu posso ficar de boa. Libera o canal pra nós. Ô Noel, apresenta o canal pra nós aí, pô. Não, não. Ouai, o você que vai aprender como se mexe nisso. Ouai, o você que vai liberar o canal pra mim pelo menos. Fala Tamec. Tá rodando, porra. O bicho, tchongo. Pra ele não tá rodando, você vagabundo, mas pro resto tá... Ô bicho, Tchongo. É, pra mim tá fugado, não adianta. Ô menino, Tchongo da porra. E diz que não vai estar mais disponível pra mim. Tenta... Sim? Esse canal, Igor, é o nosso futuro. Esse canal do Noel tá sujo? Ih, eu acho que tá. Eu vou falar pra você. Eu acho que eu vou pegar o item mais caro do jogo, entendeu? Vai sim. Não sabe nem qual é. Pode dar uma dica? Só pra você conseguir o item mais caro do jogo, você tem que donatar pra pegar do baú. Nunca dica. Ele tá falando que esse aqui é o item mais caro, né? Não, esse aqui não é nem caro. Esse aqui não tem ninguém no PW pra comprar de mim. Ah, tem. Não, não tem. Pô. O juiz abriu a live, mano. Foi de base de novo. Rapaz, nem Jesus Cristo reviveu tanto igual eu. E olha que isso que tá falando, ele revive lá no... Ai, meu Deus do céu, mano. É, todo Natal, velho, ele revive uma vez. Natal, mano? Não vou nem comentar isso aí. Eu não tô nem pensando direito mais, mano. Eu não vou pra você morrer, velho. Tomava muita pancada já. É a fusão de Elias com Jesus Cristo tipo isso, né mano? Ai, mano. Não dá não. Não sei pra que que tem Natal, mano. Cara, quer ver que vai vir matar de novo? É só falar que tá de boa. É só falar. Falou. Por isso que eu gosto das cobras. As cobras mordem, pelo menos. Ela avisa. Cara, como é que pode, velho? Essas boas só batem em mim, cara. Você e mim no monte. Estudando nesse bicho. Eu vou morrer de novo, vou morrer de novo. Eu vou colocar magia branca. Alguém engoliu alguma coisa aí. Eita, rapaz. Sorte que eu não jogo, cara. Não tem explicação. Não tem explicação. E aí, Murdoch, você já resolveu se vai pular para o lado direito ou esquerdo? Lado direito E eu dou valor É, até morri de alegria aqui, ó Até o bosque, não tem nada a ver com a cobra, veio atrás de mim Vem, manhã Agora eu vou agarrar de novo aqui Tchau, tchau, tchau 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 Eu vou voltar lá na base só para ver se tem gente, tá? Só para ver se tem alguém para roubar o nosso ganho mesmo. Ressuscitou mais que Jesus Cristo no Natal ainda. Ele falou? E ele ele veio na Páscoa, olha a diferença. E foi na Páscoa isso, mas tudo bem. O cara falou que ele flicionou no Natal. E esse aí tá por dentro de tudo. Ô gente, cadê o dano de vocês? Se for Jesus Cristo. Uai, vocês falam assim, ai queria pensar com dano. E vocês tem dano porque vai querendo pensar com dano. Ah, entendi. Meu trabalho aqui é dar stun, acabou. Para isso eu não faço nada. Meu trabalho é o mais importante. Cuidar da portaria. É porque o povo entra com sua permissão, né? Quando é a cobra pode entrar com força. Quando não é, não pode entrar. Amigo, a cobra é melhor que tudo. Deixa a cobra. Reclama da cobra não, por favor. Reclama dela não. Ela já tá forte. Deixa ela pra puta mais não. Pelo amor de Jesus Cristo. Não estou assistindo mais. Não está abaixo, mano. Eu mota a live. Espera aí. Onde nós conhecemos o canal? Muito pouco. Bem pouco. Vou lá na portaria ver se tem alguém Vou lá dar uma olhada ver se tem alguém Não, tá, tá livre, tá de boa Demora, pode voltar então, pode voltar, pode voltar Pode meia, tem que ir dar uma olhada né cara, sempre tem um xingido querendo ali A única coisa que o cara vai roubar aqui se ele entrar é a morte né, por causa que ele vai morrer também Aí vai Ai, caralho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de novo, de novo Eu vou lá por causa que eu acho que eu escutei a porta abrir rapaz Não, não, alarme fácil Não passa Vai devagar rapaz, essa raposa aqui ela tá manca de perna já, coitado Não passa Calma Calma Vai, cara Anvil E aí Sim! A cobra veio aqui, me deu o item e foi-se embora, vê se pode, o que é o da cena dessa cobra? A gente foca na cobra, a cobra tá chata já Tinha, não só esse cabro, que é só dois cabros, eu hein? O Doc tá quieto Concentrado Foi só eu que, nossa senhora Eu ia acabar de falar que não foi só eu que sou de apanhar Nossa Beleza, tá, tá tudo boa aqui Olha o juizão vindo Raposa nem consegue correr mais ? Éh O que é isso? O que é isso? Vem, o que é isso? Oi Toda luz Vamos lá. por favor hum vamos come vote Que é que eu fico? Que é que eu fico? Que é que eu fico, baby! O que é isso? 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 E agora que você para de gravar, né?